Olá amigos, hoje eu vou lhe ensinar a fazer a central ANM24net com fio. Essa central, ela possibilita quatro sensores com fio e 20 sem fio. Eu tenho aqui em minhas mãos o sensor IVP5311, que é com fio. Então eu venho, logicamente esse fio vai passar por dentro, saindo aqui, eu já deixei prontinho para agilizar o vídeo. Eu vou colocar da seguinte forma, positivo e negativo, porque aqui está positivo e negativo e alarme. Tanto faz o alarme verde ou amarelo aqui desse lado aqui, ele não faz diferença, mas esse aqui tem que respeitar. Positivo e negativo. Deu, esse aqui está pronto, logicamente que o fio vai vir por trás. E agora aqui na central, a central vai estar energizada, depois de estar pronto, depois de energizado, ela vai funcionar da seguinte forma. Aqui ó, aqui eu usei a zona 1, então tanto faz um para o outro e aqui ó, aqui ó, é auxiliar mais e auxiliar menos. Isso aqui tem que ser respeitado, ó, aqui tem que ser respeitado. Fazendo assim, a sua central com sensor com fio já está funcionando.